Sobre servir, o adolescente e o júnior tem dentro de si a necessidade de servir em todas as áreas. Você veja como o helper, aonde colocava ele, ele estava lá presente, ele ficava. Se era para ele animar, ele estava lá, uuuuh! Se era para ele indicar onde sentar, ele estava lá. Então você vê que o júnior e o adolescente tem sim um coração de servir. E quando nós vemos que ele tem um coração de servir, nós conseguimos entender que ele é sim maior que todo mundo. Porque existem pessoas que não estão nem aí para o próximo. E vocês já entenderam o amor ao próximo. Mateus 23,11 diz assim. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. É tão lindo a comunhão que estraaba, porque você traz esse versículo como uma verdade escrita em seu coração. E você vive isso como uma verdade intensa. Em servir. Quantas e quantas vezes nós vemos coisas acontecendo aqui e de repente tem um lá. Passa, vem um papel de bala, já pega o papel de bala e leva para a lixeira. Sabe, não faz bagunça, não cola chiclete nas cadeiras. Meu Deus, isso é nível... Ó, ó, nívelzão. E se você fez isso, há tempo de se arrepender. Diz cola, bota no bolso e leva para casa. Tá bom? Mas eu sei que você não faz, porque você sabe que isso é servir também. Bem, então Jesus nos dá um ensinamento. Se quisermos ser grande no reino, precisamos servir. No reino de Deus, a verdadeira grandeza, ou seja, a verdadeira medida de grandeza está no ato de servir. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, o primeiro ponto dessa mensagem... É, seja humilde... E sirva. Agora olha para mim aqui, como que você é humilde e serve? Como? Como? Abra em Mateus 20. 26 e 28, vamos ver lá o que está dizendo. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser torne-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de vocês. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de? De? Então significa... Então significa... Que para você ser grandão, você tem que servir o outro, amém? Amém? E você tem que trazer pessoas para Jesus, amém? Amém? Você está fazendo isso? Amém ou nem? Amém? Deu uma murchada nessa última parte? Ser humilde para apresentar Jesus. Como que eu sou humilde para apresentar Jesus? Simples. Eu chego para a pessoa e digo para ela que ela precisa de Jesus. Eu não digo para ela, você está condenada. Porque você acredita em outras coisas. Isso vai levar você para o inferno. Isso não é ser humilde. Isso não é reconhecer o outro. Reconhecer o outro e apresentar Jesus de uma forma humilde. Porque Jesus foi humilde. E no meio de tudo isso, se destaca o que entre vocês? A liderança. A liderança é destacada no meio de vocês. Eu garanto que se hoje eu pedir aqui, voluntários para pintar a rua da aba ali fora. Quantos ficariam até mais tarde para pintar? Honestamente. Está vendo como é? Aqui é diferente. Aqui é diferente. Você já entendeu essa parte. A humildade. E, ah, mas pintar a rua? Eu? Eu não. Paga para alguém fazer. Não. Você já tem esse coração de servir. E o coração de servir em qualquer área. Esses dias atrás, há umas três semanas atrás, eu estava no C.R.A. E aí eu entrei naquele banheiro. Ali, no masculino, obviamente. Ali no banheiro. E o papel estava assim, olha. Sabe quando faz uma montanha na lixeira? Já entrou no banheiro assim? E aí tinha um menino. Tirando a folha assim, secou a mão. E eu fiquei olhando para ele, né? Falei, ah, tá. Secou a mão, o que ele vai fazer, né? Vai jogar o papel ali só e pronto. Vai ficar a montanha. Ele secou a mão. Jogou o papel. Puxou duas folhas. Aí eu falei, eu vou chamar a atenção dele, que ele está gastando papel demais. Pôs a mão, pôs a folha assim na sua mão. Enfiou dentro da lixeira. E empurrou todo o lixo para baixo. Olhei para ele. Falei, por que você está fazendo isso? Ele olhou para mim e falou, porque vai chegar outra pessoa. E ela vai achar que não cabe mais na lixeira. Então, se eu amassar o papel aqui, o próximo consegue jogar o lixo. Eu falei, yes. Como é bom ser pastor de uma igreja assim. Veja só. Simples. Simples. Um monte de gente teria nojinho, né? Vou botar a mão aí. Ó, o menino lá. Afastou, pronto. Preparou. Humildade no servir. Não se importando com o serviço que ali aparecia para ele. Liderança é mostrada pelo exemplo. Não pela posição. Não é possível eu dar a você uma posição de liderança. Ou melhor, é possível eu te dar uma posição de liderança. Agora, as pessoas reconhecerem a sua liderança não depende de mim. Depende de você. As pessoas podem não gostar de trabalhar com você, mesmo você tendo um cargo de liderança. Por quê? Por quê? Por um motivo muito simples. As pessoas precisam encontrar uma referência de um líder humilde. Nós vamos continuar aqui e vocês vão descobrir que existe um líder com soberba. Mas, quando existe a humildade na liderança, é fácil o caminhar junto com ela e replicar o que ela está fazendo. Vamos continuar? Podemos continuar? Podemos ir para o ponto dois? Diga para a pessoa ver, está do seu lado assim. Comparar. 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 Então, agora, presta atenção. Comparar. Beleza? E o ponto dois da mensagem é comparação de valor. Comparação de valores. Devemos valorizar a humildade em vez da soberba. Eu falei que essa hora ia chegar. Lucas 14, 10. Olha só o conselho que nós recebemos aqui. Pelo contrário. Quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar. Para que? Para que? Quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha se sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você, diante dos demais convidados. Forte isso, né? Você entende? Você já entendeu o versículo ou não? Põe o versículo de novo. Vamos ler mais uma vez. Ficou muito bom o rostinho de vocês ali. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo. Por exemplo, você foi convidado para uma festa. Uma festa. Não queira ser o primeiro a sentar na frente do bolo e ficar lá. Não, não, não. Sente por último. Por quê? Porque o convidado, o dono da festa, quem te convidou, pode te convidar. Amigo, você está aí. Não, não, não. Vem sentar. Aqui mais perto de mim. E isso vai ser para você? Honra. Quanto de vocês tem o seu lugar na igreja? Exemplo. Você chega aqui todo domingo e senta no mesmo lugar. Quem faz isso? Você já conhece o irmão da esquerda ou o irmão da direita? Não. Porque curitibano não conversa. Né? Mas, você já conhece até o lugarzinho que você não tem. Agora, pensa assim. Se você sentar lá no fundo, lá. Tá bom? Lá no fundo. Num lugar lá, tal. Um dia está aqui vazio aqui na frente. E o pastor Rômulo pensa. Uau, quero chamar algumas pessoas aqui à frente, tal, pá. Ó, quero chamar algumas pessoas aqui na frente. O que acontece na hora? Eu, eu, eu. Corre. Não é? Não é assim? É ou não é? É natural. Concordam comigo? Agora, beleza. Essas pessoas vieram, sentaram e correram. E sobrou um lugar. Nesse um lugar, ele olha lá para o fundo e fala assim. Maria, é você que está aí. É, vem cá. Senta aqui na frente. Quem recebeu mais honra? Os que saiu correndo para vir para frente ou o que foi convidado? Olha uma pessoa que está do seu lado e diga assim. Humildade é reconhecer o convite. Prestou atenção? Nossas ações devem refletir o amor e a bondade de Deus. Os valores aplicados a tudo isso. Ponto 3 da minha mensagem. Hoje eu estou com 16 versículos e eu quero vencer. Se eu não vencer, eu pulo e faço uma série de mensagens. Mas vamos lá. Diga assim. Liderança. Centrada. No serviço. Olha o que Timóteo 3, 1 e 2. Primeiro Timóteo 3, 1 e 2 diz. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Esposo de uma só mulher. Moderado. Sensato. Modesto. Sentado é bom, né? Hospitaleiro. Apto a ensinar. Tá bom, Felipe. O que é esse negócio chamado episcopado? Eu lembro que na época do seminário, a única conversa que eu gostaria de ter com Paulo era. Quem disse a você que aquele que escolheu o episcopado, boa obra escolheu. Porque a gente às vezes tinha que correr para um lado, correr para o outro. Que obra boa é essa? Mas o que ele está dizendo aqui é, você que escolheu ser líder. E aqui é pegando junto com o adolescente que está se tornando o júnior que está crescendo líder, mas falando para você que é líder já hoje de adolescentes, de juniores. Boa obra você escolheu. Você escolheu o melhor ministério. Você escolheu o melhor lugar para atuar e para trabalhar a sua liderança. O mundo precisa de pessoas como você. Olha o que 2 Coríntios 12,15 diz. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos de vocês têm um líder de grupo familiar aqui? Quantos de vocês amam o seu líder de grupo familiar? Faz sentido para você quando diz, eu de bom coração vou me deixar ser gasto. Porque ele tem certeza que o que ele está fazendo é por amor a você. E agora você, quando for lá para os jovens, vai dizer bem assim, eu não vejo a hora de voltar para o time para poder liderar um grupo de juniores. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser amado ainda mais. É isso. É sobre servir. Nós estamos aqui para servir. Olha para a pessoa que está do seu lado com todo amor, com todo carinho. E diga para ela bem assim, tem a mesma disposição. De Cristo. Por isso, sirva as pessoas e as ame de todo o coração. Presta atenção aqui. O mundo pode valorizar o poder, mas a verdadeira força está em ajudar os necessitados. Se você não anotou essa frase, anota, porque deu trabalho para chegar até nela. Tá bom? Olha só. O mundo pode valorizar o poder, mas a verdadeira força está em ajudar os necessitados. Quem são os necessitados? Aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Eles são os necessitados, porque nós que já conhecemos Jesus Cristo, não somos mais necessitados, pois somos filhos e filhos amados, herdeiros de Deus, herdeiros através de Cristo Jesus, de todas as coisas. O quarto ponto dessa mensagem, e tem ponto, essas mensagens, vai anotando. Chama-se, aqui é já para o adolescente que está indo para os jovens, tá bom? Para você entender o que eu vou falar aqui. Contra a culturalidade. Olha só, quem diria que um dia eu iria dizer isso em uma mensagem? Contra a culturalidade. Ou seja, eu devo ir contra o que a cultura do mundo prega. Vamos ver Romanos 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não use mini saia, não deixe a barriga aparecendo, não coloque a pírcea no mamilo, nem faça essas coisas horríveis que tem por aí, não fume vapor, não use drogas, não faça sexo antes do casamento. O que mais? Não colhe na prova, não seja dado ao álcool. O que mais? Não compre carro elétrico, brincadeira. Compre um bom carburado com tração traseira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Calma aí, vamos voltar. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó, eu já falei uma vez, já falei duas, já falei três, não me canso de falar. Se você pode ouvir a música que você ouve sem fone de ouvido, continue ouvindo. Mas se você apenas pode ouvir o lixo de música apenas com fone de ouvido, pare de ouvir, porque Satanás está tomando conta da sua mente. Ao invés de dizer que você vai bater com as nádegas no chão. Olha, ficou bonito isso, hein? Ficou bonito isso. Ao invés de você cantar isso, eu te convido a prostrar o seu rosto no chão. Amém! Alguém anota porque eu quero usar essa frase depois. Meu Deus. E eu tenho mais ponto para pregar aqui. Calma aí, não posso sair daqui. Às vezes a gente vai em colégio, em alguns lugares ou em alguns ambientes, e nós encontramos alguns adolescentes, né, que não são cristãos, não são aqueles que falam de Jesus o tempo todo. Chega a ser gritante o que a gente vê. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, de todo o coração. Eu não vejo problema nenhum, eu não vejo problema nenhum em pessoas com cabelo colorido. Eu não vejo problema nenhum em pessoas que se vessem diferente. Eu não vejo problema nenhum. Desde que o cabelo e a roupa dela revelem Jesus de alguma forma. Não vejo problema nenhum. São estilos, são formas, tudo mais. Agora, com questão à música, Ah, eu tenho tudo contra. Eu acho que você é tão lindo, tão perfeito, que você não precisa ouvir essas músicas mundanas. Tem muito lixo, gente. Liderança. Vamos só voltar aqui, pegando a liderança. Você não vai se amoldar às coisas do mundo, mas você precisa exercer liderança na sua escola. Quando alguém disser para você, você tem que fazer, você tem que lembrar ela que você é livre. Eu faço se eu quiser. Livre. Livre. Agora, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga bem assim, quando você olhar para mim, você vai ver a identidade. Revelada. Quem aqui tem cédula de identidade? Nem sabe o que é. Cédula, RG. Identidade. Meu Deus do céu. Como é que chama aquilo agora? Mudou? É cédula, não é? Ah, tá. Documento. Nossa, meu Deus do céu, gente. Vocês não podem ter mudado. O mundo não parou desse jeito. Certidão de nascimento. Papiro. Vamos lá. Quem tem o documento? Isso. Isso aí. Identidade. Documento. RG ali. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver o seu documento, o seu RG. Sabe qual vai ser? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Olha João 13, 17. Aqui eu quero finalizar. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados são. E acaba aí o versículo. Cara, o pessoal fala que a graça é fácil. Na graça pode ir tudo. Está liberado o pecar, fazer o que for. Está nada, só não lê a Bíblia. Põe lá de volta. Olha o que está dizendo o versículo. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados são. Se as. Então, se você não praticar, vale alguma coisa? Uau. Então, olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela ver assim. Essa semana. É a semana. De praticar. Então, presta atenção. Não, diga para ela assim. Presta atenção. Semana que vem, eu vou te perguntar. Se você fez tudo. Pode ser ou não? Amém ou nem? Olha só. Nós precisamos com humildade servir uns aos outros, refletindo o amor de Deus em nossas ações. É isso que nós precisamos fazer. Lá no céu, todo dia, tem uma grande festa. Quando uma pessoa diz sim a Jesus, mas eu quero arriscar dizer algo. Que lá no céu, tem uma grande festa. Quando eu e você, decidimos revelar Jesus Cristo, às pessoas que estão ao nosso redor e de redor. Por isso, escolha hoje, revelar Jesus, servir pessoas, porque com certeza, você é o maior. continuem mega abençoado. Seu amor venceu, por mim venceu, fui salvo pelo próprio Deus. amado, amado. amado sou, 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 amado sou. Legenda Adriana Zanotto